sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia cantora e morta a tesouradas e suspeito é velho conhecido a morte da artista foi confirmada pelos familiares por meio das redes sociais a família de cantor alterou a foto de perfil da celebridade por uma bandeira branca e na legenda escreveu descansa em paz irmã pliani assista uma das canções da artista ela foi assassinada com golpes de tesoura dentro de sua casa na cidade de panadura segundo a imprensa local e veículos internacionais como o jornal britânico daily mirror o principal suspeito do crime é o marido da celebridade segundo jornais estrangeiros o marido inclusive teria sido detido pelas autoridades locais para prestar depoimento em relação ao ocorrido nome da cantora silanquesa pliani jaiuzing e aí o que você achou deixe seu comentário obrigado